Olá, meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e nesse vídeo eu vou te falar sobre três fatos pouco conhecidos sobre o transtorno bipolar. Você vai aprender quais são aqueles tipos mais desconhecidos de bipolaridade, além de compreender quais são as fases pelas quais alguém com bipolaridade pode passar e principalmente um tipo desconhecido de transtorno bipolar que poucas pessoas falam sobre isso e vamos aproveitar esse vídeo para desfazer algumas confusões e mal entendidos que acontecem quando o assunto é bipolaridade. Se você tem ou conhece alguém com transtorno bipolar, você já sabe que é algo complexo e que muitas vezes pode gerar consequências importantes na vida da pessoa quando não bem cuidado ou quando não bem orientado. Espero também que você já saiba que o conhecimento sobre os tipos de bipolaridade, os sintomas da bipolaridade e principalmente as estratégias de tratamento podem contribuir muito para que a pessoa tenha uma adesão maior ao tratamento, para que ela siga o tratamento. Afinal de contas, o ser humano não segue aquilo que ele não compreende, que não faz sentido para ele. Logo, quanto mais conhecimento a pessoa tenha sobre as fases, sobre os sintomas, sobre as estratégias de tratamento, maior a chance de que ela siga o tratamento adequado. Nesse vídeo vamos começar com os três fatos pouco conhecidos sobre a bipolaridade e vamos já começar com o primeiro fato e que causa muita confusão para muita gente. Bipolaridade não é tudo igual. Existem diferentes tipos e diferentes apresentações do transtorno bipolar e isso muitas vezes pode gerar essa grande gama complexa de apresentações onde que cada pessoa tem a sua bipolaridade individual. E quando estamos falando em grandes tipos de bipolaridade, provavelmente o que está aí na sua cabeça, na cabeça do seu vizinho, na cabeça das outras pessoas, é aquela bipolaridade tipo 1. O transtorno bipolar tipo 1, que é aquele tipo mais clássico, bem descrito há séculos, que é de uma pessoa que faz um episódio de depressão, que faz uma fase de muita ativação, muita aceleração, que é chamado de mania. Mas essa não é a única apresentação do transtorno bipolar. Temos também transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar sem outra especificação e esse é um tipo de transtorno bipolar que a maioria das pessoas desconhecem, ciclotimia e finalmente algo mais polêmico e controverso, que é o chamado espectro bipolar, que nem mesmo está no manual diagnóstico oficial, que é o DSM-5. E aqui já vai o segundo fato super interessante sobre o transtorno bipolar. Muita gente acha que o transtorno bipolar tipo 1 é o mais comum que existe, é o mais frequente que existe. Isso não corresponde à realidade. Em um estudo epidemiológico que abrangeu vários países no mundo, onde que perguntaram quem é que na população geral tem transtorno bipolar, olha a surpresa que aconteceu. Seis em cada mil pessoas, ou seja, 0,6%, para quem é bom de matemática, tem transtorno bipolar tipo 1. 4 em cada mil pessoas tem transtorno bipolar tipo 2. E qual foi a surpresa ao perceber? Que o transtorno bipolar sem outra especificação foi muito mais comum que esses transtornos bipolares mais típicos 1 e o 2. O transtorno bipolar sem outra especificação, que poucas pessoas conhecem, tem 24 para cada mil pessoas na população com transtorno bipolar sem outra especificação. Então agora você não vai mais confundir isso. O transtorno bipolar tipo 1, apesar de ser o mais típico, o que mais se vê falar por aí, nem de longe é o mais comum. O mais comum é o transtorno bipolar sem outra especificação. E se você está gostando e aprendendo desse vídeo e quer saber mais sobre transtorno bipolar, sobre saúde mental, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para o YouTube te avisar quando é que tem novos vídeos aqui no canal. Toda semana temos vários vídeos sendo lançados, e basta se inscrever e clicar no sininho para que você receba essa notificação. E vamos lá para o terceiro fato sobre o transtorno bipolar. Muita gente conhece a fase de depressão e a fase de mania, mas você sabia que na verdade existem muito mais fases do que só essas duas de depressão e de mania? Alguém com transtorno bipolar pode atravessar ao longo da sua vida fases como depressão pura, depressão mista, hipomania pura, hipomania mista, mania pura e mania mista. Pois é, estamos falando de seis fases diferentes que alguém com transtorno bipolar pode atravessar ao longo da sua vida. Então, nada disso de ficar achando que transtorno bipolar é só uma fase para baixo e uma fase para cima. Nada disso. É muito mais complexo do que isso. E é importante que você conheça essas fases que alguém com transtorno bipolar pode atravessar para que você se prepare e principalmente reconheça em qual fase está, porque cada fase dessas, cada uma dessas seis fases possuem estratégias diferentes para que você você melhore e, afinal de contas, fique bem. Tenho mais vídeos aqui no canal explicando cada uma dessas seis fases pelas quais alguém com transtorno bipolar pode atravessar. Em resumo, seria uma depressão pura. É quando a atividade da pessoa física e mental está para baixo, o humor da pessoa está para baixo e o pensamento dessa pessoa está para baixo. Tanto o tipo de pensamento quanto a velocidade desses pensamentos. Tudo para baixo. Por isso o nome depressão pura. Uma depressão mista, o próprio nome já está te falando que as coisas começam a misturar. O humor da pessoa está para baixo. É verdade. O nível de energia física pode estar aumentado, então a pessoa fica mais inquieta. A pessoa pode ficar aflita, com a sensação de que não quer ficar parada. Mas como o humor dela está para baixo, ela se sente mal. Dá uma sensação de uma energia ruim, meio desesperada, com muita aflição. E o pensamento da pessoa durante uma depressão mista pode estar acelerado ou inquieto. E, é claro, o conteúdo desse pensamento é negativo. Só pensa em coisas ruins, em falta de perspectiva para o futuro ou enxerga de maneira negativa a si mesmo, as outras pessoas e o mundo no qual essa pessoa vive. Já na mania pura existe o contrário da depressão pura. A energia física e mental está para cima, o humor da outra pessoa está para cima. Ela pode ficar eufórica, pode ficar expansiva, desinibida e o pensamento dessa pessoa está para cima, ou excessivamente otimista, ou muitas vezes com vários planos e metas para o futuro e com a velocidade do pensamento acelerada. Já na mania mista é diferente. Apesar do pensamento poder poder estar acelerado, apesar dessa pessoa realmente poder estar com a sua atividade física e mental para cima, o humor está diferente. Ao invés de estar expansivo ou eufórico, agora a pessoa está irritada. Pode acontecer até de ficar hostil, agressiva. E o link para que você saiba mais e se aprofunde mais entre as diferenças entre hipomania mista, hipomania pura, mania mista, mania pura, vou deixar no final desse vídeo. Você pode clicar e ir lá se aprofundar sobre essas diferenças que podem ser complexas, mas é só para aquelas pessoas que não assistem os vídeos e acompanham aqui pelo canal, onde que eu simplifico essas questões. E vamos lá para o nosso quarto fato sobre transtorno bipolar. Esse muita gente se surpreende ao ficar sabendo. Sabia que bipolaridade não são duas fases? Pois é, pode acontecer que alguém com transtorno bipolar tenha apenas a fase de mania, sem nunca na sua vida fazer a fase de depressão. Você pode até se questionar, mas Renato, dessa maneira, o nome bi-2, polar, polo, tá errado. Não são dois polos para essa pessoa. É verdade. Então agora você descobriu que transtorno bipolar pode ter uma fase só e não obrigatoriamente duas fases. Esse tipo de transtorno bipolar é um transtorno bipolar tipo 1, só que é especial. Só faz fases de mania para cima. Então, a pessoa nunca faz depressão. Isso é mais comum de acontecer em homens do que acontecer em mulheres, apesar de acontecer também esse tipo de bipolaridade nas mulheres. E aí, me diz nos comentários se você já conhecia esse tipo de transtorno bipolar que, na verdade, não tem duas fases, mas apenas uma fase. Algumas vezes, esse tipo de transtorno bipolar é chamado de mania unipolar. Recebe esse nome. E você precisa saber se você tem transtorno bipolar ou é familiar de alguém com transtorno bipolar que, apesar de ser uma condição complexa e que é incurável, nós temos sim controle para isso. Não existe cura ainda, mas existe sim controle para os sintomas e a possibilidade de, aplicando as estratégias corretas e os tratamentos cientificamente comprovados, viver bem, levar uma vida mais estável, levar uma vida melhor e produtiva. Uma pessoa que, por exemplo, tem diabetes, porém conhece muito sobre isso, é capaz de contribuir positivamente para o seu próprio tratamento. Da mesma maneira, alguém com transtorno bipolar que conheça sobre a bipolaridade é capaz de contribuir muito positivamente para a sua própria melhora e estabilidade e conquistar uma vida mais leve e significativa. Te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal para que você adquira cada vez mais conhecimento, que, como eu sempre digo, conhecimento salva.